Mulheres indígenas estão em Brasília para discutir questões de gênero. Participam do encontro 23 Lideranças Indígenas. E quem traz os detalhes sobre essa oficina é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Esse encontro é realizado entre uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a FUNAI. Sobre o assunto, eu converso com a Rosângela Rigo. Ela é diretora de Articulação e Ações Temáticas da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Por que essa questão de gênero também é importante ser discutida entre as mulheres indígenas? Bom, esse também é um tema importante em todas as comunidades indígenas. Porque assim como na nossa sociedade, o machismo e as desigualdades entre homens e mulheres estão presentes também nas comunidades e povos indígenas. E é uma oportunidade que a gente tem de trazer as mulheres indígenas para que elas sejam, elas ganhem voz. Também para que o governo escute e olhe as políticas públicas do ponto de vista daquelas mulheres que estão lá no cotidiano, no dia a dia das comunidades e dos povos indígenas. O que exatamente vai ser discutido nesse encontro? Bom, nesse encontro nós estamos discutindo o Plano Nacional de Política para as Mulheres, que são todas as ações do governo federal para as mulheres, para o conjunto das mulheres na sua diversidade e também para as indígenas. Então a gente vai estar discutindo as questões de saúde voltada para as mulheres indígenas, as questões da autonomia econômica e como é que as comunidades indígenas estão inseridas nesses processos de construção e de desenvolvimento econômico sustentável. Enfim, todas as ações e políticas que envolvem o Plano Nacional de Política para as Mulheres. E desse encontro podem sair propostas também? O que pode sair daqui? Sem dúvida. A ideia é que as mulheres indígenas possam acompanhar e monitorar as políticas públicas que o governo vem desenvolvendo para as mulheres e também trazendo as suas prioridades, o seu olhar para aquilo que deve ser as ações prioritárias para 2013, tanto para a SPM como para a FUNAI. E mais do que isso, a gente também construiu um espaço de diálogo permanente com essas mulheres para a discussão das políticas públicas. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que a oficina Diálogo com Mulheres Indígenas vai até quinta-feira. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila.